Música Rui, Rui, caro telespectador, seja bem-vindo ao segundo bloco do seu programa, ao Top Gospel. Exatamente, o querido irmão deve estar a questionar, por que sentar no chão nós hoje iremos receber ou estamos a receber o profeta Joseph ele que traz uma mensagem da parte de Deus então ele nos procurou e disse que tinha uma mensagem para o país para Moçambique em geral e ficamos curiosos e aceitamos que ele viesse aqui conversar conosco hoje só que o detalhe é este o profeta ele não se assenta numa cadeira comum ou no chão ou ficaríamos em pé então para ficarmos mais confortáveis nós decidimos aceitar a proposta de sentar aqui no nosso chão bem macio digamos e desde já vamos convidar ao caro telespedador, ao caro irmão que fique atento porque temos grandes revelações que o profeta Eugênio ele fará em direto aqui para o seu programa Top Gospel Exatamente, desde já nós vamos comentar Bem-vindo, profeta Obrigado Obrigado Bem, nós queremos que de uma maneira breve contasse o que vem para revelar ao nosso povo moçambicano Ah, ok vai falar em Xangana então eu vou ajudar a traduzir pode ser? Eu posso Ok, então vamos falar vou virar tradutor hoje sim, pode começar Eu saúdo a todos em nome de Jesus Agradeço a vossa recepção Venho aqui em torno de uma ajuda que venho pedir a vocês Eu comecei a ter visitações de Deus com sete anos de idade Em 1987 1975 No ano de 1975 Deus revelou a ele que haveria uma grande guerra que iria ocorrer Em 1986 Eu vou fazer uma fama para o presidente Samora Macheli para a Côteca 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 Em 1986 recebeu uma informação da parte de Deus que devia ir atrás do presidente Samora em Wajahane a localidade A Côteca em agosto em 1986 Em setembro em aquela pindela em Acona E houve uma outra altura em que ele foi pedir de novo a audiência E ele chegou a como chama o nome? Xavier para vir tratar o assunto com o o diretor Jovem Chambale Jovem Chambale exatamente Ok pediram para que ele escrevesse só que ele não queria escrever mas queria falar face a face Em 1997 em 1997 recebeu uma recomendação para que andasse a pé à procura de onde houve um avistamento da parte de Deus Eu sou pastor para que andasse eu sou para que andasse e eu sou para que andasse em Nyembane eu sou para que andasse Nessa altura, um outro profeta que foi avistado e foi escrito uma numeração na parte das costas. Dia 2 de fevereiro de 1958. Em 1958. Ele foi morto pelos portugueses e ele seria o segundo profeta sucedendo isso, que foi morto pelos portugueses. Sim. Então, veio para Maputo com a intenção de falar com o presidente Chissano. E ele não foi recebido. Então, o Jeová atingiu, feriu o país com pragas. Exato. Digamos que seria uma seca que abalou nessa altura, depois de ele ter sido rejeitado. Em 1997. Em 1997. A cólera. Veio a cólera. Mas em Marca, em Quailiú, lá em Chacuculá, vem cá, mandi a casa, cá, mandi a Ana, cá, presidente Joaquim, local presidente Eduardo Schwambu Mongliani. Ok. E nessa altura tinha que chegar aos familiares? É, familiares. Aos familiares do presidente Eduardo Mongliani. que seria Junior Eduardo Mongane e a mãe, e a família Mongane e a família Mongane Ah, ok, bem, vamos resumir assim, ele é, de uma forma que eu sou a perceber, tem uma informação sigilosa, mas para apresentar a família do presidente, já falecido presidente Eduardo Mongane, na pessoa da esposa e dos seus filhos, é isso. Então, vantar a vida do presidente Joaquim Alberto Chissano, presidente Joaquim Alberto Chissano, presidente Jacinto Nunes, mamãe Garassa Macele, e de Samy Sanhasi, e se eu olhe a lixo e falo com o coveninho, uma caçona que deixe, não se engana a torna. Ok, então, a presaria também do presidente Joaquim Alberto Chissano, a esposa do falecido presidente, Samora Macele, a senhora Graça Macele, e juntamente com o presidente, atual presidente, Felipe Jacinto Nunes. E mensagem lê em Inga Nayona? Essa mensagem que ele traz... Ok, o país está sendo assolado por alguns problemas, e nesse caso, precisaria de passar essa mensagem para as pessoas de modo que não existisse mais guerras e pragas. É isso. É, é coisa que eu quero articular a Moçambique em cena, porque o presidente Eduardo Schwambo Mongani, aí sim, é Nações Unidas África. Ok. Ele diz que o presidente Eduardo Schwambo Mongani, ele era Nações Unidas em pessoa. Ainda se levava a presidente Eduardo Mongani, e que achava a mamãe de Janete, e eu ovo, ainda morruma com o Mahadesia, para a Canganhessa, para a Sala da Unida África, a Unida América, África, e vai junto, e mais, e aí, ok. Ok. Diz mesmo o propósito do casamento do presidente Schwambo Mongani, por ter casado com alguém do estrangeiro, não foi por acaso, foi exatamente um mandamento da parte de Deus. Ok. Segundo o que ele diz, há pontos em que deve-se fazer a oração, de modo a pedir a misericórdia da parte de Deus, é isso? Isso. Sim. Então, existem dois pontos existentes aqui no nosso país. E quais são esses pontos? A mim dá o leio e o que eu não concordo. Banhine, Xeixai. Banhine? Xeixai. Sim. A localidade de Banhine. Banhine, sim. A loco nissoga, a campo é Banhine, e a Itací. Mamãe é filho de mina. É o chefe da localidade. É o que ele diz, não são porhaços. Ok, bem, esse assunto parece um assunto muito grande. O que nós talvez podemos fazer aqui é pedir para que ele mais uma vez faça o pedido as pessoas visadas, as pessoas indicadas para poderem ter essa revelação que o profeta recebeu. Helena, tens alguma pergunta para mim? Eu gostaria mesmo de saber acerca disso que é o segundo, não é, profeta que foi enviado. Há um acusum na Eramá. É o nome famoso de Mundiangani. E esses nomes, esses números que ele tinha? Bem, a Helena questionava aqui quem seria esse segundo profeta, segunda visão dele, que ele veio suceder. Então disse aqui o nome do tal profeta e pronto. Eu gostaria de te pedir, a gente vai falar sobre o Zambá, a gente vai falar sobre o Zambá, ou a gente vai falar sobre o Zambá, ou a gente vai falar sobre o Zambá, ou a gente vai falar sobre o Zambá. Sim. Lou. Lou, sim. Amém. 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 Tem mais alguma pergunta? É, e mesmo para dizer que este canal, não é? Ele não faz excepção das pessoas, não é? Nós recebemos hoje o profeta Eugênio, ele que trazia esta mensagem. Acredito que o telespectador recebeu essa mensagem. E assim esperamos que as pessoas com quem ele deseja sim falar, ouçam também esta mensagem. Porque nós não sabemos qual é a mensagem que ele traz. E esta mensagem tem certas pessoas, não é? Com quem ele deve encontrar para poderem sentar e conversar. Portanto, nós fizemos a nossa parte. O Topecóspel trouxe o profeta Eugênio, não é? E esperamos que em frente, temos ali o contato, não é? E quem é de direito, quem puder fazer com que ele chegue a estas entidades, a estas pessoas aqui mencionadas, que ele possa ajudá-lo, não é? Temos aí o contato, mais uma vez. Tire o contato, entre em contato com ele. Quem quiser saber um pouco mais acerca disso e também poder ajudá-lo a fazer chegar a estas pessoas, mais uma vez, aqui mencionadas. Ok, talvez antes de pedir ajuda, uma pergunta para o profeta. Profeta, em Malembe Mangádi, não, Ranzá... Eu só vou perguntar quanto tempo ou quantos anos ele levou para poder, com essa intenção de passar essa mensagem aos familiares. Malembe Mangádi. Em 1986, a partir de 1986 para hoje. 34 anos. Ok, bem, são aproximadamente 34 anos que ele está atrás destas pessoas, de modo a alcançar elas com a mensagem que ele está a transportar. Eu quero saber se essa situação toda lhe colocou triste ou atribulada de alguma maneira. Eu quero saber se essa mensagem que ele está a transportar. Eu quero saber se essa mensagem que ele está a transportar. Ok. Ele diz que, para além desta mensagem que ele deve passar para os líderes, de modo a aceitarem a Deus, também há pragas reservadas para o país, caso eles não aceitem essa chamada de atenção e se virarem para a deudística, há pragas muito mais penosas que estão a caminho. Eu quero saber se essa mensagem que ele está a transportar para a deudistica e se virarem para a deudistica e se virarem para a deudistica. Eu quero saber se essa mensagem que ele está a transportar para a deudistica e se virarem para a deudistica e se virarem para a deudistica. Eu quero saber se isso de que ele está a transportar para a deudistica e se virarem para a deudistica e se virarem para a deudistica. Obrigado. Eu quero saber se essa mensagem que ele está a transportar para a deudistica e se virarem para a deudistica e se virarem para a deudistica. Isso é muito fácil. Por isso que eu também tenho que ser uma mensagem. Vamos conferir a matéria do Top Gospel News e vamos rodar a vinheta. Elena quer dizer alguma coisa? Fique do outro lado, porque agora vamos receber, sim, o Gospel na Ronda, trazendo notícia nacional e internacional para mesmo colocar o telespidador à parte de tudo aquilo que acontece no mundo gospel. Não saia daí. Até já. Até já.